O que o Brasil não tem mais solução Disse que é muita cachaça pra pôr coração Santidade eu discordo do que o senhor tá falando No Brasil nós bebe cachaça, mas oferece por santo Santidade, Santidade eu discordo do que o senhor tá falando No Brasil nós bebe cachaça, mas oferece por santo Tá certo, em todo canto tem um cachaceiro Mas o nosso povo brasileiro sempre foi gente de fé Vai na igreja, no centro espírita, jurei um bando e candomblé Mesquita, budismo, mas todos com a sua fé Depois do culto e da oração e do compromisso com a fé Aí é de lei como a uma lá no Badozé Sem esquecer da fé Aí é de lei como a uma lá no Badozé Francisco falou, o Papa falou Que o Brasil não tem mais solução Disse que é muita cachaça pra pôr coração Que é isso, Francisco? Santidade eu discordo do que o senhor tá falando No Brasil nós bebe cachaça, mas oferece por santo Santidade, Santidade eu discordo do que o senhor tá falando No Brasil nós bebe cachaça, mas oferece por santo É país de fé o nosso, hein?